Música 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 Buen día, buen día pescadores, vienen, comiencen pescando vienen, estamos activos con la... Música 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 Vamos dar os primeiros tiros desde Kayak, 2023, dia 2 de Enero, esse tempinho que não venia, com esses pontos de espinel, vamos ver se cogemos alguito hoje, ele tirou já como 4 ou 5 vezes e não tem movimento, estamos buscando pouco a pouco, estamos tirando hoje com um Yosuri, vamos ver, não tem visto movimento, ai está, ai está, ai está, ai está, está boa. Parece Juvia, uma Juvia é boa. Vamos quitarle prevision, como está jala, essa é Juvia. Está bom Uma jubia boa Vem que lindo Está bom assim Jubia boa Jubia boa Se solto Por isso não se pode quitar muita pressão porque se solta Vem que linda A primeira jubia Del 2023 Vamos adquirir um pontinho novo Este Tiene Arrededor de 20 pies Más ou menos Está bem clarita, parece que tiene como 10 pies De tan clarita que está Este Ya cogimos uma rubia boa Llevamos um tempo sem coger nada Vamos ver se cogemos as amigas Que é o que me falta Llevo todo o dia tirando Para cogerla E não posso cogerla ainda Mas vamos ver se la cogemos Estão boas Essa escobia boa Essa escobia é tão activa hoje Estava buscando as amigas Mas a semana chegou Está agora Jubia Ah espera Essa amiguita parece essa amiguita Essa amiguita Por fim La cogí Como entra Está bom Está chegando Agora para o saco Está chegando Está chegando todo o dia Buscando as amiguitas Está chegando Está chegando Está chegando A ponto de irse Esta amiguita esta A ponto de irse Estava mais gorda Estava mais gorda Estava mais gorda Estava mais gorda E aí E aí E aí E aí E aí Estamos indo por fim Um tempo, um tempo, um tempo Não se pegou a nada Um tempo, um tempo Um tempo Muito lindo E aí E aí E aí E aí Ah! Se me foi! Olha, se calma Vou gravar Bom são jubias onde há uma, há outra tiramos para o mesmo lugar mesmo ritmo vamos ver são jubias ai está é isso vêm atrás de elas, são jubias são jubias são jubias vêm aí vêm aí vêm a frenar vêm a frenar vêm vêm se pica uma vez e elas ficam esta está boa uuuh uuuh é que me gusta quejar o peixe isso tem cara de samita tem cara de samita tem cara de samita outra Dani, outra grande também não a saco ainda mas ela é boa está boa é como a outra mais ou menos vamos a jalarla muito duro porque é é quero que se me vá é é para cá pouco a pouco ela é e para cá chica é é é é mais grande que a outra é é é é é é é está linda, linda, linda está bom, porque não conseguimos que linda preciosa vamos lá, vamos seguir este carro se pôs bem bom últimamente como vai isso salmita, colirubia, colirunners hay uma variedade chévere de pescado vamos ver se seguimos aqui um pouco mais fica está bom se pôs bem bom vamos, vamos pica vamos está de louco oi, está prontito aqui la cogemos aqui la cogemos aqui la cogemos agora ahi está ahi está jubia pequena no está pequena nada está buena vamos lá zumba seguimos con la jubia está buena hay que seguir tirando cuando un cogeja así de esta forma hay que seguir tirando porque hay muchas para no seguir cayendo esta es una puesta naquita pegamos otra vez esta es una cogemosa buena cogemosa aqui temprontita coge e aí 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 não é grande pero não é o que é ó é jubia e aí e aí está boa está boa ah, não, não é um Blue Honor me saquei a caña de sitio desgraciado está boa é aí é aí eu me acabo de partir el hilo justamente cuando lo subí al kayak jajaja ay, meu jajaja 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 ya no íbamos pero parámonos un poquito aqui de camino está picando el peje así que vamos a ver un catito de aquí esta está bueno jaja mira de lado jaja 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 esta buena hay que tirar está picando seguimos con la jaja o O que é o que é? 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 Bom, eu sou da 1 da tarde Já se acabou por hoje Cogimos como 8 coli jubias 2 amitas buenas Bullrunners Se nos foi muito peixe A pica estava bem boa Depois das 9 da manhã mais ou menos Así que nos dimos uma boa curada hoje Vamos para a orilla agora Nos vemos em uma hora O que é? O que é? O que é? Primeiro Legenda por Sônia Ruberti